A Polícia Militar de Sergipe já está sob o novo comando. Foi empoçado na manhã desta sexta-feira o novo comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Marconi Cabral Santos. A posse ocorreu na manhã de hoje e com honras militares. A apresentação dos comandantes ao governador do estado. Marconi Sobral está na polícia há mais de 20 anos. Durante todo esse tempo atuou em diversos setores da polícia. O último cargo que ele exerceu foi como diretor do presídio da Polícia Militar. Agora no comando, disse saber quais são os desafios que ele irá encontrar. A partir de agora com a nossa nova equipe vamos dar uma mexida e aproveitar o que nós temos de bom. Que é a tecnologia, que são essas inovações, que são esses 300 novos guerreiros que estão chegando. Botá-los nas ruas para fazer o que a população espera. Poder caminhar nas ruas com tranquilidade, sem ser incomodada. E sabendo que Sergipe é um local tranquilo de se viver com qualidade de vida. No comando da Polícia Militar já há quase 4 anos, o coronel Maurício Iunes, que agora irá para a reserva, disse que deixa a APM com a sensação de dever cumprido. Mas eu tenho comigo o dever cumprido. A minha tropa, a sociedade ao qual eu me dediquei, eu creio que seja a melhor forma de uma instituição poder perdurar e fazer com que toda a sociedade compreenda a importância de uma instituição como a Polícia Militar do Estado de Sergipe. Iunes lembrou também de como estava a estrutura da APM quando assumiu o comando. Encontrei uma Polícia Militar desmotivada, com falta de equipamentos, com várias deficiências. Hoje, vocês estarão recebendo uma Polícia Militar com 150% a mais de viaturas, com munição, com farda, com colete, com a parte de informática pronta, com motocicletas novas. Ou seja, uma Polícia Militar bem estruturada. O governador Jackson Barreto voltou a dizer que espera uma Polícia mais operativa. Eu espero desse novo comando que ele seja muito e cada vez mais operativo. Nós precisamos de uma Polícia Militar operativa, como foi ontem, na reação à fuga do presídio de Nossa Senhora da Glória.